Virei um anjo caído. As fentes justificam, né? E assim, eu terei a minha vingança. Parabéns a Caio fazê-la sentir a minha dor. Eu andrei em forma de apremer magia negra. E agora, finalmente, dentro de Liga Fleming, poderei descrimi-la sem misericórdia. Caio, ajuda a Glória. Ache-me, né? Dessa vez, você será julgada. Muito bem, eu vou para mim. Agora que vocês sabem o que eu estou, nos vemos nos campos da justiça. Ah, e mais uma coisa. Nem todos os anjos são bons. Palmas! Aplausos 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 Aplausos